Agora vemos aqui uma série nova que fica no Crash of Cans. Meu celular está gravando com o celular da minha vó. Não, eu sou do Maruera de Natal. Olha lá, olha lá, olha lá. Se vocês estão jogando, eu vou lhe de Natal. Mano, eu estou no level 11 mano. 16 mil e 15 mil de elixir. E zero de gema. Eu comprei. Eu estava com o máximo de elixir, que é 38. E eu comprei no laboratório, aí eu voltei para 20 e eu gastei. Então vamos começar já pegando o elixir. Eu quero chegar a 25 mil de dinheiro. A quase 16 anos. Essa é uma vila galera. É normalzinho, normalzinho né. Está no nível 11. Galera do céu. Olha isso. Pobre bem simples. Vou ver que as minhas tropas são bem simplesinhas. Só tenho esses ainda. Na próxima é o Balão. Depois na próxima. Depois da do Balão é o Mago. Depois da do Mago é a Curadora. Depois nós vamos fazer uma batalha. Então vou posicionar. Câmera. Hummm. Música de fundo, sabe? Eu tenho uma mina de ouro nível 2. Outra mina de ouro nível 2. Uma mina de ouro nível 3. Duas cabanas de construção. Um castelo do clã. Dois dispostos de ouro. Uma torre de arqueira. Dois canhão. Um norteiro. Duas cabanas. Dois quartel. Dois quartel. O Senna de Vila nível 3. Um laboratório. Tem dois. Tem dois acampamento. Os dois é um centro de vila nível 3.